Boa tarde galera, sou o professor Daniel da Escola Canta Brasil Hoje aqui a gente vai fazer um tutorial bem curtinho para vocês entenderem como que toca a introdução da música Patience da banda Guns N' Roses A afinação original é meio tom abaixo, só que aqui a guitarra está na afinação standard, normal, tá bom? Começamos com o acorde de Dó maior Depois Sol maior Lá maior Ré maior Essa sequência vai repetir duas vezes com esse dedilhado aqui Música Música Depois vem a batida com essa sequência Dó maior Sol maior Dó maior Dó maior Sol maior Sol maior E Ré maior A batida é essa Isso ali na introdução já é o verso e o refrão da música também Só manter isso você vai ter aí a música pronta, tá? Vou juntar os dois Música 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 Música